Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta aqui em Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Nós pegamos o nosso querido menininho aqui que nós precisamos apagar ele porque ele estava todo, todo, todo meio apavoradinho, né? E vamos continuar. Ó, mais emblemas XOF. Opa velho, monta aí. Bora. Ó, é só passar. Bom, temos que levá-lo até ali, ó. O ponto de extração é ali, cara. Ó, putz, velho. E agora? Tem um monte de nego ali, velho. Tá bom, eu já entendi. Deixa eu só marcar esses caras aqui, por favor. Um aqui. Bom, aqui não tem passagem, né? Vou ter que atirar no zói do maluco, né? Vamos lá. Opa! Tá bom, imaginei. Peraí, 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 peraí. Mas eu tava atirando no cara, velho. Ó lá. Quer ver? É que aqui não pega, maluco. Pô, se esse cara não virar pra lá, vai ficar difícil, hein? Ah, vai dormir, neném. Vai dormir. Bom, se acertar na cabeça, parece que é um tiro só, né? Mas vamos esperar ele dormir, que ele já vai apagar. Não vou ficar gastando bala nele, não. Acho que tem um amigo dele ali dentro, não tem, cara? Pô, demorou pra dormir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dorme direto, tá vendo? E agora, então, vamos levá-lo, o rapazinho, até lá. E vamos ver. Como assim, meu filho? Ela tá morta? Então, gente, não tem mais nada pra fazer. Olha os ratinhos aqui, velho. O que é isso? Vamos ver como é que tá o cara. Nossa, o moleque tá surtado, velho. Ela tá morta. Quando foi isso registrado? Ela tá morta. Fala outra coisa, moleque. Sony, vocês viram a fita? Porra, velho, estamos na Microsoft, jogando a Microsoft aqui, hein, cara? Fita Sony, velho. Que coisa, hein? Bom, fita cassete do Chico 3. Tá, beleza. Terminal da... Dados... Dados Hydroid. Beleza. Vamos ver o que que eu tenho que fazer. Exibir dados na missão. Isso aqui que serve. Tá, beleza. O que que é? Tem que... Eu tenho que... Chamar o helicóptero. Eu já chamei, não? Acho que isso aqui, né? Beleza. Vamos lá. Opa, não, meu filho. Aí, tá bom. Cadê o helicóptero? Ah lá, tá vindo luzes. Lá na frente, vocês estão vendo? Já? Ah lá. Ah lá. Beleza. Vou pegar o menino aqui. Ele tá afogando na fumaça, tadinho. Desce aqui, meu querido. Desce. Beleza. Aí, vamos entregar o menino. Beleza. Vamos então localizar a paz. Mandamos o moleque embora. Já tá seguro. Tá bom demais. Boa, muita tecnologia, hein? Vamos lá, vamos escutar isso aqui. Com seus pedidos. Ok. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. Must be near the heliport. A gate. A gate. Ok. Douro. . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos seguindo aqui Se a gente acha alguma coisa A gente tem que achar Como é que é? A bandeira pelo caminho E um heliporto, é isso? Aqui ó, a bandeira tem aqui Cara, é essa Ó, beleza Tô falando um doido aqui, varrido Au Bom Apareceu o ponto de exclamação Então por que ele vai dormir, né? Eu acho Dorme, meu filho Que demora, velho Ah, agora vai dormir Que bonitinho Dormiu no carro Ah, ah, ah Então tá Vamos lá Vamos subir Não Caraca, velho Tá muito esperto, hein, maluco Dorme aí O que é esse lugar aqui? Tem umas birutas, hein Bandeira ali também Vamos lá Pô, cara Isso demora muito pra dormir, velho Tem que ser Tá bem na cabeça, né? Aí, dormi Nossa Nossa Tem um monte de gente aqui, velho Isso aqui não chega Até ali Vamos passar pra cá Vamos atirar nos doidos aqui, ó Pô, os caras tão ali na Tá de brinquedo With me, né? Véio do céu Véio do céu Pô, tá ali em cima Tá, quem que vai vir aqui agora É o cara É o cara da luz Cansei já, velho Pronto, consegui acertar o cara lá em cima Agora Agora temos dois Pra cá, né? Ó, o cara vai subir ali, velho Nossa, tem um monte Tem um monte Vindo, hein Mais um dorme, rapaz Aí Tum, 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 tum Os troço não chegam, mas tudo bem Beleza Deixa eu passar pra cá Deixa eu passar pra cá, cara Ai, meu Deus Como é que tira essa lamparina aqui Cadê? Tem saída aqui, cara? Beleza We have a situation All units on alert Já era, meu querido Ah, é aqui, velho Vamos descer Móis stealth Nossa, maior tensão, né, cara Pronto Nada de alarme Suas biba Vai, vamos Ai, que aneiga aqui, velho Pass 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 O que é isso? O que é isso? Para ajudar aí a gente com o canal. Muito bem. Valeu. Fui.